Mano, mano, sério, calma, calma, espera, eu fiz hoje um vídeo especial de 800 e já tô com 900, sério, muito obrigado, tipo, tá muito rápido, eu não consigo fazer um vídeo, olha só, olha só, olha só, eu fiz ontem, né, ontem, hoje, olha só aqui, ó, um dia atrás, já tô com 900, gente, gente, o que que tá acontecendo, alguém me explica o que tá acontecendo, alguém divulgou meu canal, quem que é a pessoa que tá me divulgando por aí, tipo, sério, eu preciso gravar com você, eu preciso gravar com a pessoa que me divulgou, porque, tipo, porque, sei lá, sei lá, Bora aí fazer um vídeo louco aí, quem, quem tá me ajudando aí, é, bora, uhu, ai, ai, é isso, gente, valeu, 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 eu ainda vou fazer o vídeo 900 inscritos, eu ainda nem tenho um conteúdo direito, eu ainda vou fazer uns vídeos aí, mais do que ficar jogando Minecraft, ou ficar fazendo vídeos aleatórios, Vou tentar fazer algum vídeo de dizer aqui essas coisas, não é isso, pera, Ai, ai, nossa, gente, se amanhã eu ficar com mil inscritos, gente, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, ai, ai, não, sério, tchau, 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 tchau